Bem-vindos ao nosso canal YouTube, neste Falando nisso de hoje, com a pergunta de Antônio Roberto da Silva, prezado Dunker, boa tarde, uma singela pergunta, professor, em um mundo, uma sociedade onde nada mais consegue ser escondido, falseado, escamoteado, onde a noção ou diferencial que conhecíamos entre o espaço público e o espaço direito privado tornaram-se apenas verbetes de dicionário. O que sobrou para a psicanálise e para os psicanalistas abordarem, clinicamente falando, a respeito desses fatos na relação analista-analisando, já que os olhos e ouvidos que George Orwell imaginou estão aí de forma inexorável e aterradoramente dantesca, ou seja, um mundo em estrutura de Big Brother Brasil, em que todos se observam, que todos veem, que todos têm acesso a. O que fazer com o sujeito na clínica quando sua vida, suas ações, seus momentos privados ou particulares, seus sonhos e sua alma passam a ser propriedade de Estado, de corporações ou de domínio público, posto que o setting seria, é, um local inviolável sobre todos os aspectos. Se tivesse a honra de ter uma resposta sua, ficaria feliz. Antônio, não é uma pergunta singela, é uma pergunta muito bem colocada, muito bem desenvolvida e que atravessa realmente a localização da psicanálise no mundo, ou pelo menos a representação social da psicanálise como uma prática que se originou num mundo, numa época em que a gente tinha, supostamente, uma separação muito estrita entre a rua, né, o mundo público, o mundo do trabalho e a casa, o mundo privado, onde está a família, onde onde estão as relações sexuais, onde está a vida das pessoas naquilo que ela tem de, vamos dizer assim, mais íntimo, né. Ou seja, uma certa conflitiva entre esses dois espaços determina o que a gente chama de modernidade, determina o processo de individualização moderna e que, no entender do lacan, não devia ser pensado como duas esferas, né, que se sobrepõe, uma interior, outra exterior, mas devia ser pensado como uma garrafa de Klein. A gente tem uma garrafa, né, e ela tem um círculo de interpenetração ou de intersecção. Na verdade, isso é um subterfúgio pra gente conseguir ver esse objeto que, na verdade, existe em quatro dimensões, apenas em três, né. Imaginem que aqui não há corte, mas é uma espécie de imicção, né, de atravessamento sem corte. De tão maneira que você liga a garrafa, o gargalo da garrafa que vai indo e daí ele se funde com o bojo da garrafa, né. Então, se abrindo para a parte, assim, de fora, né. De tal maneira que o interior e o exterior não estão numa relação de descontinuidade, mas numa relação de passagem indeterminada. De fato, essa configuração que deu origem e pressuposto para a prática psicanalítica, ela foi se transformando e, recentemente, passa por uma reformulação completa com a entrada da linguagem digital, das redes sociais, onde as pessoas começam ao quê? A falar da sua vida privada, né, dos seus gostos, da sua família, das suas doenças, dos seus sofrimentos psíquicos, dos seus romances, da sua vida sexual e começam a falar num espaço que, em princípio, era um espaço de amigos, né. Lembra? Facebook é um processo de amigos. Quantos amigos você tem? Instagram, já não sei. Twitter, ainda mais. De repente, a gente não sabe se aquela colocação, ela vai ser tramitada segundo as regras da civilidade, da etiqueta privada ou pública. Porque, por exemplo, isso depende de um fator muito curioso que é a quantidade. Puxa, fiz essa declaração. Meu amigo, o bully, David e Julia disseram, puxa, superlegal, Cris. Estamos aqui em família. De repente, alguém vaza e eu tenho 50 mil comentários. Não é mais privado. Ou seja, disseminou-se a mesma mensagem que, às vezes, foi produzida num contexto de uma conversa pessoal e é transportada e gerida e interpretada e lida na esfera pública. Eu acho que a gente tem uma série de sofrimentos que surgem daí. Em um livro chamado Reinvenção da Intimidade, que saiu pela Ubu, eu basicamente desenvolvi essa ideia de que os termos da questão, que são os termos mais ou menos que você colocou aqui, público de um lado, privado do outro, Big Brother olhando o privado, trazendo para o público, eles são insuficientes. A gente olha para trás e a gente tinha uma ou duas outras experiências que a gente não tinha percebido muito bem a diferença, mas agora a gente percebe, que são as experiências respectivas de intimidade. Intimidade não é privacidade. Intimidade tem que ver com uma espécie de qualidade gramática de um laço pessoal, onde não é a regra da exposição que conta. O que você quer ver? O meu fígado? O meu estômago? O meu sexo? Não. Essas são as minhas incertezas, as minhas angústias, as minhas indeterminações, minhas vulnerabilidades que eu vou compartilhar com você. Ou seja, aí você está num outro regime. Não é o regime do tô vendo, tô julgando. Eu tô compartilhando. Isto as pessoas se ressentem muito na clínica. Elas dizem, eu tenho sexo, eu tenho performance, eu tenho amigos, mas eu não tenho intimidade. Então tem uma pessoa com quem eu consigo levar um papo na real, em que eu possa falar as coisas e sentir que ali não é um ambiente perigoso, em que eu posso ter a minha palavra reenviada para um outro cenário, em que eu possa ter uma clareza, de certa maneira, na complexidade daquilo que Lacan chamava da diferença entre o palco e o mundo. Ou seja, uma parte do novo narcisismo, a estrutura da neonarcísica, se a gente usar essa palavra livremente, é que vida passou a ser vida no palco. E o mundo? O mundo, ele aparece em brechas, ele aparece corrompendo a estrutura de palco, mostrando algo que não estava previsto para o protagonista, criando um novo protagonista, criando cor onde não tinha, desfazendo cenários, ou seja, nos efeitos de transição e de borda. Mas há uma segunda experiência que a gente está, talvez, aprendendo a valorizar, que é o contraposto da intimidade, que é a comunalidade. Ou seja, certos grupos, certos modos de relação em que você está ali produzindo um comum. Mas não é o comum da rede social, o comum onde você tem uma regra pervasiva, destrutiva para esse novo narcisismo, que é a regra do anonimato, que é a regra pela qual eu crio um nome falso e começo a agredir os outros, começo a xingar os outros. Isso não é só ruim para aquele que é xingado, para aquele que é atacado. Isso produz uma deflação, um espaço, um hiato não transicional dentro do sujeito e que tem as piores consequências a médio e longo prazo. Por quê? Porque você sai desse modo de funcionamento em que você cultivou o ódio, você cultivou a agressividade, em que você cultivou aquilo que o Lacan chama de função de juízo, inerente ao narcisismo, e daí você tem que voltar para a casinha, você tem que voltar para a escola, onde as pessoas conhecem seu nome, você tem que voltar para o jantar de família, onde a sua avó espera de você um tipo de experiência comum e de intimidade, você não consegue mais entregar isso. Porque você se deixou, assim, possuir, predar pela síndrome do anonimato. Mas síndrome do impostor é efeito colateral da síndrome do anonimato. O que é síndrome do anonimato? Eu não respondo mais pela minha palavra. Eu não pago as contas de ter elevado a minha fala três oitavas acima. Eu não tenho nenhuma modulação, nenhuma regulação, por ter participado de um linchamento ou de um cancelamento público. Eu estou no pix, eu faço coisas, eu ajo sobre a vida dos outros, mas a vida dos outros não age sobre mim. Isso produz efeitos dramáticos de descompromisso com a própria palavra e de deformações com a própria identidade. Porque os outros não sabem, mas você sabe. Os outros não veem, mas você vê. Os outros não te pegam, mas você se pega. Ou seja, essa ideia de que eu estou fazendo um truque, o outro me vê, mas eu não estou vendo, ela não escapa ao que a gente poderia chamar de efeito rebote da culpa. Dali a pouco aquela pessoa está se agredindo, daqui a pouco aquela pessoa está se rebaixando, daqui a pouco aquela pessoa entra numa depressão que ela não sabe direito como lidar, dali a pouco ela tem uma espécie de déficit básico de relação com qualquer outro e consigo. Relações de comunalidade e de intimidade são tarefas diárias e cotidianas para os analistas nesse contexto que você está colocando. Ou seja, é quase o contrário do que você sugere. Na medida que a gente tem tanto acesso ao mundo privado das pessoas, elas se interessam agudamente por algo que está além do privado, que é o íntimo. Por isso os consultórios estão lotados, por isso a psicanálise está na moda, por isso a gente não dá conta das demandas, por isso a necessidade de intervir nesse processo publicamente se faz de modo mais agudo. Por isso as políticas de subjetivação e de saúde mental precisam incorporar essa problemática. Há uma, não diria uma renovação da psicanálise, mas há modalidades novas de sofrer que vêm junto com isso. Pelo contrário, elas não esgotam a busca pelo segredo, pelo íntimo, por uma espécie de relação que é qualitativamente interessante, mas aguçam isso. No fundo, o que a gente está falando remete a um texto do Freud, de 1919, chamado Das und Heimlich, onde ele diz assim, há um vídeo sobre isso, o Bully vai colocar para vocês. Ele vai dizer, olha, tem uma forma de angústia que tem que ver com a relação entre a família, a casa e o estrangeiro, a rua, que tem que ver com aquilo que é próximo e aquilo que está distante. Tem que ver com aquilo que teve ficar em segredo, olha só a noção de segredo em psicanálise, em oposição àquilo que é comum, público, sabido por todos. E, finalmente, o quarto termo dessa equação é a relação entre aquilo que é vivo e animado com aquilo que é morto e inanimado. Se as coisas fossem simplesmente privado e público, a gente não teria essa forma de angústia que acontece quando eu estou ali no familiar e, de repente, aparece um estranho. E eu estou ali no segredo e, de repente, isso é devassado e se torna comum. Mas, também, nessa experiência do comum que fala do meu privado. O comum que devia estar distante, mas que me é absolutamente próximo. Eu acho que isso coloca, vamos dizer assim, questões, por exemplo, para a posição do psicanalista, a posição do psicanalista no espaço público, de como a gente fala do que a gente faz, de como a gente representa aquilo que a gente faz, de como a gente, por exemplo, num canal como esse, está num certo limiar entre o palco, o Cris está aqui, morte ao lacanês, fazendo um personagem, mas também o mundo. Mas também aquilo que rompe o semblante, mas também alguém que representa, de certa forma, um contato com aquilo que as pessoas não falam. E quando a gente escuta nossos pacientes em segredo, em sigilo, a gente percebe como eles estão, obviamente, numa relação de recuo em relação à vida privada. Ou seja, aquele espetáculo da vida privada é também teatral. Porque o que acontece na experiência psicanalítica é uma certa dissolução destas oposições. Aquilo que é distante, aparece próximo. Aquilo que é familiar, aparece no outro. Aquilo que é segredo, o outro, eu acho que o outro percebe. Aquilo que é vivo, aparece como morto. O morto ganha vida própria. É disso, é essa forma de angústia que talvez seja meio concorrente, meio paralela, meio transversal, as angústias higipianas ou as angústias esquizóides, que nós estamos enfrentando nesses novos modos de sofrimento. Então, me parece muito importante que a gente consiga assinalar essa diferença, trazer essa diferença para as pessoas. inclusive para que fique claro que a exposição da vida privada não cura ninguém, não muda ninguém, não abala ninguém, pode trazer sérios prejuízos ao seu narcisismo. A gente tem aí esse programa com a Tati Bernardi, o Desculpa o Transtorno, que recebeu uma acolhida brutal de muitas pessoas, muito crítica, porque qual que é a suposição? Vocês vão revelar o que acontece na vida íntima das pessoas, vocês vão, assim, pegar depoimentos das pessoas e vocês vão tirar o sarro, vocês vão usar o humor para pensar isso. Essa imputação, essa reação, ela já fala do absoluto desconhecimento desta problemática, da confusão, da falta de discernimento entre o que é íntimo e o que é privado, entre o que é da esfera da comunalidade, nesse caso, da comunalidade de uma experiência de tratamento, a comunalidade que tem que ver com o fato de você se reconhecer, por exemplo, num sintoma do outro. muito importante, muito importante que as pessoas possam dizer assim, puxa, mas isso que eu sofro, eu estou vendo naquele outro também, e ele lida com isso de uma maneira diferente da qual eu lido, isso significa que eu faço parte de uma espécie de comunidade. Veja, essa experiência, ela deflaciona um dos principais motores do estigma em relação a transtornos psicológicos, que é o que? É a sensação que cada um que tem, cada um que possui, que acha que só ele sofre daquele jeito e que ele tem que ter vergonha, culpa ou nojo daquilo que ele tem na sua cabeça. É o formato do meu pé, é o cabelo que não funciona, é a comida que não vai, é o sexo que não está, é aquela mania de pensar, é aquela neura com fazer xixi em público, ou seja, os sintomas têm uma certa regularidade, que a gente pode até, assim, descrever, que a gente pode encontrar nos manuais de psicopatologia, mas isso não fala da intimidade, isso não toca na experiência singular de como cada um vive isso. Inclusive, o recurso ao humor que foi equivocamente tomado, projetivamente tomado como desrespeito, como assim vocês vão minorizar uma coisa que é tão séria, o que é tão sério, o que tem que permanecer assim em segredo, é esse efeito estrutural de uma relação, não são os conteúdos, gente, os conteúdos eles estão dados aí há séculos e séculos, e aliás, é uma função dessa proposta a gente mostrar como as formas de sofrer, os sintomas, têm uma história, para que as pessoas parem de embarcar, assim, de coração aberto, às vezes ingenuamente, num nome que se dá para o que você tem, é TDAH, é transtorno espectro autístico, é dislexia, e as pessoas ajoelham e rezam e obedecem, e caem em truques, e são levados a moralidades ligadas ao desenvolvimento da fé, do pensamento positivo, da força de vontade, quando não tem nada que ver, não é isso, gente, não é isso, não é falando de um sintoma que tem uma regularidade e mostrando que ele tem uma história dentro da história da vida daquela pessoa e dentro da história de todas as vidas, a melancolia foi descrita lá pelo Aristóteles, pelo Hipócrates, quando é que foi que inventaram o transtorno bipolar, do que que é feio, por que que a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno, a gente chama de disorder, a gente chama de quadro, a gente chama de sintoma, quer dizer, a falta de, assim, uma espécie de léxico básico pra gente falar do sofrimento psíquico é ainda assustadoramente enorme, e isso tem que ver com o que o Freud dizia desde sempre, de que a loucura elicia reações de condenação, a loucura, ela mobiliza em cada um de nós uma espécie, assim, de silenciamento do outro, de censura do outro, por quê? E essa é uma ideia, assim, muito importante pra gente falar em comunalidade das formas de sofrer, porque a gente acha que aquele sofrimento ele é tão meu, ele é tão único, que ninguém mais tem isso na face da Terra. E a gente acha que isso deve permanecer o quê? Oculto, isso deve permanecer ali naquela relação, e deve, deve, mas não enquanto sintoma, não enquanto semiologia, enquanto processo de relação entre pessoas. o unheimlich, o privado e o público, o próximo e o distante, o que é segredo e comum, o vivo e o morto, são modos de relação. Não vai mudar nada você mostrar um lado e você mostrar o outro, porque a essência é a relação entre os dois lados. Por isso que, acho que estamos num momento, assim, de informar um pouco mais a sociedade, a cultura, o que nós fazemos, como nós fazemos, como nós pensamos, e fazer isso desvestindo essa aura, de que isso é completamente impenetrável, que ninguém pode saber como faz, que isso é, assim, um patrimônio identitário daquelas pessoas. não, gente. O que pode ser dito, pode ser dito para todos, pode ser dito de forma transparente, mas isso não vai falar daquele, do outro, da singularidade de cada um. A singularidade vai se manifestar nesta relação, não é no público, não é no privado. Há as reações de silenciamento, muitas críticas, muitos apoios, na verdade, muito mais apoios do que críticas, mas as críticas, elas ajudam a gente a pensar, elas ajudam a gente a inclusive posicionar o que é uma experiência como essa do canal do YouTube. Dizer que quando começou, exatamente o mesmo discurso apareceu por aqui. Vocês vão falar de coisas que não são para todos. O que é isso? Chama-se elitismo. Ah, mas a psicanálise, o patrimônio de alguns, chama-se elitismo. Chama-se manter um certo saber na condição de sagrado para poder exercer poder e autoridade sobre os outros. Chama-se e eu não quero prestar contas ao tribunal da razão. Qual é a confusão? Imaginar que isso é semelhante à exposição narcísica em prol de cliques. Em prol de você se tornar alguém famoso. Gente, é preciso dar um passo à frente nessa conversa. Nem tudo é assim a lógica dessa projeção narcísica de que o outro está querendo aparecer porque ele está querendo ganhar com a imagem. Isso é o capitalismo das imagens, sim, mas é isso que está em jogo? É isso que está em jogo numa proposta, vamos dizer assim, transformação política, numa proposta de reflexão sobre a ética? Talvez sim, talvez não. Ninguém garante isso pelas intencionalidades, a gente vê isso pelos efeitos. Então, assistir lá o projeto. Ficou antiético, imoral, indecoroso, criminoso, queriam caçar o meu CFP, gente. Uma coisa normativa, judiciária, moralesca. caça o registro, o psicanalista não tem CRP, mesmo se tivesse, não tem nada a ver, mas olha só em que nível que nós estamos. No nível em que a crítica foi substituída pela denúncia, a falta de argumentos foi substituída pelo vamos odiar junto essa pessoa. Isto é grave. Estas mesmas pessoas, o que que vão, como é que elas se manifestaram? Eu segui, acompanhei, quando a gente teve aí uma psicanalista em Blumenau dizendo que o corpo, a complexão corporal daquela sujeito que fez um ataque à creche mostra que ele é, sei lá, perverso, psicopata, ou o que sei eu. Quem se manifestou em relação a isso? Foi lá brigar com o sujeito, dizer isso não é psicanálise. Psicanálise não procede assim. Zero. Muitos pediram que eu intervisse e dissesse bom, isso não é psicanálise, etc., judiciariamente. Tem muitas coisas que não são psicanálise, mas nós estamos dispostos a falar de como a gente faz, falar de como a gente pensa, de generalizar a experiência a partir de pequenos relatos que podiam ser de qualquer um, que são anônimos, mas que se tornam capazes e potencialmente singulares a partir das invenções que a gente faz, das narrativas que a gente cria, das situações conjecturais para dizer olha, é assim mais ou menos que a gente procede. Vamos atentar um pouco para a situação do país, gente. A importância de vocês, psicólogos, psicanalistas, pessoas que cuidam de outras pessoas. não pratica discurso de ódio, não embarca no discurso de ódio, chamar outra pessoa de criminoso publicamente, você pode dizer não gostei, humor ruim, fraco, está valendo, mas incitar uma turba, você que está preocupado com CRP, isso é assim, abaixo de qualquer qualificação, é muita contradição, não é pouca contradição, é muita contradição. Precisamos mudar o patamar da conversa, precisamos mudar o patamar da relação que a gente tem com o tratamento do sofrimento das pessoas em espaço público. Uma pessoa dizer assim, eu me sinto ofendido porque meus dois filhos têm autismo. Gente, toma cuidado para revelar o diagnóstico dos seus filhos, são menores de idade, eles deram autorização para você fazer isso, não deram, isso vai ficar marcado no espaço público, um pouco de senso, se você está ofendido, diga, você está ofendido, não envolva diagnóstico alheio, não repute, não nomeie, não fale em nome para fazer justiça para fazer justiça a quem? Para humilhar quem? Tati Bernardi, que você não gosta, que você acha que não tem condições. Gente, a maneira como a gente se comporta no espaço público, ela tem que ser entendida como também parte de um exemplo que a gente dá para os outros. Os comentários que a gente faz, na maneira como a gente pontua, no cuidado que a gente tem com o sofrimento do outro, nos propósitos de crítica, não podemos nos transformar naquilo que nós estamos querendo modificar, concorrer para mudar, uma cultura de reflexão, uma cultura de acolhimento, uma cultura de, sim, um certo risco calculado sobre como a gente fala desses assuntos delicados, mas reputar que o que a gente faz tem que ficar ali no segredinho do nosso curral, da nossa escolinha, e que cada um pode fazer a sua psicanálise do jeito que bem entende, e que não se meta com isso, e que não fale porque daí, gente, isso chama-se elitização. A gente quer lutar contra isso, tem que, vamos dizer assim, levar mais a sério o princípio da transparência. E faz parte da redução do elitismo psicanalítico fazer assim um certo uso comedido do nosso léxico, do famoso lacanês. Gente, olha só, essa questão tem uma versão simples que é assim, ah, então vocês têm que falar numa linguagem que todo mundo entenda. por que que o advogado não precisa falar numa linguagem que todo mundo entenda? O médico não precisa falar numa linguagem que todo mundo entenda? O biólogo, o químico, o matemático, por que que os psicanalistas têm que falar, explicar tudo que elas fazem com, assim, ideias comuns, triviais, isso é até errado. É, de novo, essa confusão, o que que é o uso da linguagem pública, o que que é o uso da linguagem privada. Se você não entende, pode ser que seja complicado, porque precisa ser complicado. Isso é diferente de fetichizar a linguagem, então usar termos técnicos para calar a boca do outro, para dar carteiradas, para dizer, olha, isso aí você não entendeu, porque você não chegou no nível alfa centauro, quando você estiver preparado a psicanálise, chegar a alça corão, não tem nada a ver com isso, hein, gente? É preciso conseguir falar, falar com esse desafio desse canal, com um número cada vez maior de pessoas, né, conseguir chegar nessas pessoas e ao mesmo tempo manter o rigor de conceitos, ideias, de autores, né, ou seja, o lacanês é um jargão, né, um jargão que é uma espécie de patologia do laço social, né, como cancelamento, como a agressividade covarde daquele que critica anonimamente, né, como essas coisas que a gente está dizendo assim, precisamos superar isso aí se a gente quer uma outra psicanálise. Então é isso aí, gente, a clínica no espaço privado e no espaço público, é um convite para vocês aí que estão se posicionando, que participam do canal, para a nossa conversa, né, como é que ela está acontecendo, né, como é que está assim, aqui nesse canal, pessoas que se fazem valer de um anonimato para xingar os outros, para agredir os outros. Pode? Responde aí, queronta movebo, manda cartinha que ela vai dar uma resposta para você no remo ou na moeda ou no cérebro ou pela, pelo beijinho da Perséfone. A Sous-titrage Société Radio-Canada